Olá, representantes, revendedores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina, revendedora do Boticário Ui Paris e quem disse Berenice, e vim trazer para vocês hoje a resenha sobre uma fragrância da marca Ui Paris masculina. Para começar, eu vou mostrar para vocês essa fragrância aqui, vou falar, vou experimentar e vou mostrar, Iconique 001, é uma das quatro fragrâncias de Ui Paris, do grupo Boticário, uma fragrância masculina. Então, antes de eu mostrar aqui para vocês, você que está no canal e não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nem o vídeo e já deixa o joinha para ajudar o canal a ser divulgado para todo mundo que quer ver esse conteúdo que eu estou postando aqui para vocês, tá bom? Vamos ao vídeo. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim trazer para vocês a minha resenha sobre a marca Ui Paris com a fragrância masculina, essa daqui ó, Iconique 001, é que a Mari não vai conseguir focar muito, mas é essa fragrância aqui ó, Iconique 001, tá? Então, vamos lá. Para você que não conhece a marca Ui Paris, é uma marca de alta perfumaria criada na França, que o grupo Boticário traz importado lá na França e vende e só tem exclusivamente através de representantes, revendedores ou Boticário que tem acesso a você ter esses produtos da linha Ui Paris. O Iconique 001 é uma fragrância, um Eau de Parfum, tá? Vou mostrar aqui assim ó, isso aqui é uma versão em spray mini, miniatura de 5ml que tem para ser vendida, ela é vendida, ela é vendável, tá? Você pode comprar essa versão com o seu vendedor ou se quiser comprar comigo, eu tenho a minha loja aqui no Mercado Livre que eu já botei alguns anúncios de alguns produtos de pronta entrega, inclusive essas miniaturas feminina e masculina, tem algumas lá, que são Eau de Parfum. Agora, o Iconique 001, ele é uma fragrância oriental, instigante e irreverente. Quais são as notas desse perfume, gente? Eu também conheci essas fragrâncias agora, tô conhecendo uma a uma e tô trazendo aqui pra vocês o vídeo pra falar um pouquinho sobre elas, né? E eu já experimentei todas do meu monstruário que eu comprei, né? Que vieram com esse mesmo formato, que é o mesmo formato, tá? Quais são as notas dessa fragrância, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, nessa linha tem vários produtos, tá? Inclusive esse desodorante aerosol da linha Ui Paris Iconique 001, que é um desodorante aerosol masculino, tá? Ele vem com essa válvula aqui, esse aqui é o desodorante aerosol, tá? É diferente a concentração do Eau de Parfum, que é a fragrância em si, tá? Essa aqui que tá na miniatura de 5ml, ela já vem com a válvula spray, não é recarregável, tá? É o I, o NIC 001, não vai dar pra focar direito aqui, ó, não sei se conseguir ver, ó, acho que agora deu, tá? Essa fragrância, ela tem as notas de café, lavanda e sândalo, tá? Inclusive, é, eu tenho assim, a amostrinha que a gente recebe, no caso eu recebi no kit que eu comprei de mostruário de fragrâncias, veio algumas, veio quase todas as fragrâncias em amostras de 1ml pra eu dar pro meu cliente, então, as amostras de 1ml, elas vêm assim, nesse formatinho, nesse envelopinho de papel, bem bonitinho, com a etiqueta aqui atrás dizendo qual é a fragrância, ó, Iconic 001, vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês, mas eu vou testar com o borrifador, tá? Porque aquele que tem borrifador é melhor pra sentir a fragrância, e olha, até agora, eu já senti todas as fragrâncias, mas eu posso falar que até as masculinas também são fragrâncias muito boas, tá? Eu vou fazendo aos poucos uma resenha de cada uma, e essa aqui que é a amostra de 1ml, eu vou trazer pra vocês aqui no canal, a resenha dessas fragrâncias, aos poucos, tá? Pra vocês poderem conhecer e saber, né? Se te interessa comprar esses produtos, né? Se você gostaria de ter uma fragrância de alta, alta perfumaria, que é criado por perfumistas internacionais lá da França, que são renomados, são master perfumistas, e pra começar, ó, essa fragrância do Iconic 001, o perfumista, a perfumista que criou essa fragrância pra Ui, é a Nathalie Larson, tá? Eu, inclusive, eu não sei se eu cheguei a colocar aqui no vídeo, no canal, um vídeo dela falando sobre essa fragrância, eu vou ver se eu não coloquei, eu vou ver se eu coloco no canal, mesmo que seja com legenda, porque é interessante vocês conhecerem um pouco sobre as perfumistas da Ui, tá? A versão que é vendida nesse catálogo, que é exclusivo pra quem revende o Boticário, não tem nas lojas do Boticário essa marca, é somente com revendedor, tá? Porque é uma linha importada do Boticário, criado na alta perfumaria da França, é criado lá pra trazer pra gente no Brasil, tá? Tem nas versões de 75ml, tá? Vocês podem ver aqui, ó, 75ml, e na versão de 30ml, que são esses dois tamanhos aqui, ó, tá? Sendo que a de 75ml, você tem a opção de comprar a recarga, somente o refil, tá? Se você já tiver a embalagem, você compra só o refil, e no caso tem o desodorante, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó, o desodorante aerosol, da mesma fragrância, e tem os sabonetes perfumados, não é bem um sabonete perfumado normal, é um sabonete perfumado com o perfume da fragrância, e com certeza deve ser maravilhoso, e tem na versão de 90g, e na versão de 190g, que vem com essa cordinha aqui, pra você não deixar ele em algum lugar errado no banho, né, vamos dizer assim. E lembrando, Iconique 001, desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho aqui, é um eau de parfum irreverente, peraí que tá difícil, essa letrinha tá difícil pra ler, irreverente, ó, é um eau de parfum irreverente, ele remete ao calor das nuances de café, com notas complementares de lavanda e sândalo, gente, lavanda é bom, todo mundo conhece, sândalo também é muito bom, porque eu acho que é uma madeira, se não me engano, agora, juntou com café, realmente é diferenciado, né, e o que que diz aqui também na empresa, ó, é um produto vegano, é um produto não testado em animais, tem a essência de lá, essência de graze, né, infusão, né, que faz parte da composição do perfume, e ele é recarregável apenas na embalagem de 75ml, que é o maior, tá? Então, vamos aqui, né, que é o que interessa, vou borrifar em mim, não passei perfume nenhum, até pra não confundir, não misturar aqui, ele vem, ó, ó, só de sentir assim, nossa senhora, que perfume bom, ó, borrifei, ele tem um borrifador muito bom, a tampinha dele, se não me engano, eu não sei se é plástico, eu não sei se é plástico ou metal, mas é bem de boa qualidade, e, ó, posso falar pra vocês, eu já borrifei aqui, que perfume bom, com cheiro masculino mesmo, sabe, homem cheirando com esse perfume, todo de bom, todo de bom mesmo, então, ó, se você tem curiosidade, você que acha que, ah, eu só preciso comprar um de grife ou importado pra ter um perfume de altíssima qualidade, não, na Ui Paris, do grupo Boticário, você consegue ter luxo, sofisticação, requinte, alta perfumaria, que é criada na França por Master e perfumistas, que não só fazem os perfumes da Ui, como trabalham com outras grifes importados do mundo, das que você imaginar, Karine Herrera, Paco Rabanne, Cacharel, ou qualquer outro nome que você se lembre, aí, de perfume importado, Christian Dior, não deixa nada a desejar, e, olha, são produtos que, até você for numa loja que vende perfumes importados, e você vê o preço das fragrâncias importadas de grife, nas versões de 30ml, ou um pouquinho mais, ou de 50ml, ou mais ml, vão sair com preço bem mais elevado do que o custo que você vai comprar aqui na Ui, você não compra nas lojas importados, ou na loja de perfumaria que a gente conhece no país, você não compra um eau de parfum masculino, feito com alta qualidade da perfumaria na França, por esses valores aqui, você não encontra nessas lojas, e aqui na Ui você tem essa qualidade, o requinte, sofisticação, por um preço justo e acessível, tá? Você pode comprar, pagando à vista, no Pix, ou no cartão de crédito, que hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito. Então, é uma ótima também opção até pra você quando quer presentear o seu pai, no dia dos pais, ou no dia, sei lá, no dia do aniversário de alguém da sua família que seja o aniversariante, né, e você queira dar um presente diferenciado. O Ui temos opções pra mulher e temos opções para os homens, inclusive para os homens, além de ter as fragrâncias, o sabonete de banho, perfumado, o refil pro perfume e o desodorante aerosol, temos também essa opção, que não é com, não tem fragrância esse sabonete, tá? Esse sabonete, ele é um sabonete para barba, você que é homem e gosta de usar ou espuma de barbear, ou creme de barbear, ou qualquer outro tipo de produto para barbear, a Ui traz esse sabonete para barba, olha aqui, olha, é um sabonete para barba, ele tem uma tonalidade, eu acho que eu já mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar de novo para vocês verem, ele vem embrulhadinho assim, ó, nessa caixinha, com a tua seda, só para vocês verem como é que ele é, no ao vivo, ele tem esse tom esverdeadinho, ó, não tem fragrância que vai bater de frente com o que você estiver usando de perfume, desodorante, então, ele é para barba, você usa para, não só limpar a sua barba, mas deve ajudar na hora de você fazer a sua, a sua, o ato de fazer barba, esqueci a palavra que se usa, era fazer o shave, né, não sei se é isso que fala, então, para você se barbear, você pode usar, junto com qualquer uma dessas linhas masculinas, você pode usar o sabonete, e é um sabonete para usar apenas na barba, não é para usar no banho, você pode até usar no banho, mas você não vai deixar isso aqui no banho, você vai usar, e vai deixar lá na sua, na sua saboneteira, onde fica as suas coisas de barbear, para ficar protegido, não ficar se dissolvendo na água sem necessidade, tá, então, você que não conhece, como acabei de dizer, é um perfume oriental, gente, perfume oriental, costuma ser um perfume muito marcante, e muito intenso, e olha, está intenso aqui, hein, ele é cheiroso, dá para sentir, ó, vou dizer assim, no meu olfato, eu não sinto o café, se o café está aqui, ele está, mas ele está tão sutil, que eu não percebo, não tenho o nariz tão aguçado para perceber tantas notas, mas olha, eu percebo o sândalo, e dá para perceber a lavanda também, bem suave, ou seja, acho que o que destaca mais dessa fragrância é o sândalo junto com a lavanda, que dá uma mistura, assim, muito boa, nossa, homem cheirando com esse perfume é tudo de bom, então, ó, essa é a minha dica, se você tem a opção de comprar aqui, ó, a versão de 30ml, ou de 75ml, com opção de recarga, mas você pode também comprar a versão, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá, que esse aqui, ó, ele tem um kit que é vendido no catálogo, que é esse aqui, ó, ele é vendido no catálogo, um kit com três fragrâncias masculinas aqui no collection, e aqui são três fragrâncias femininas, tá, você pode também comprar essas opções para você ter os três perfumes diferentes, né, aqui no caso, esse kit, não tem como você escolher, o kit já vem com as três fragrâncias que são, ó, ele vem com o Iconic 001, que é esse que eu estou mostrando, o L'Experience 706 e o Hotel Deville 193, todos eles com essa versão de 5ml que você recebe nessa caixinha, tá, eu tenho para vender na minha loja, não com essa caixinha, mas o kit com duas fragrâncias que eu coloquei na minha loja do Mercado Livre, e você pode comprar comigo, tá, e já começar a se maravilhar, porque se você compra esse daqui, usa até acabar e você vai gostar, você com certeza vai querer comprar a fragrância maior, nem que seja de 30ml ou de 75ml, porque você vai poder usar muito mais tempo, tá, ainda mais quem usa perfume todo santo dia, e é um perfume que com certeza deixa rastro, tem projeção, gente, que perfume bom, você vê que eu dei só uma borrifada aqui, e o perfume tá forte aqui na minha mão, tá bem forte, nossa senhora, muito bom, então ó, se você tem dúvidas, não tenha, é uma ótima opção para você presentear você, presentear seu pai, seu tio, quem você quer presentear, né, que gosta de perfume masculino, tá aqui uma opção, inclusive tem a opção dos perfumes, tem a opção do kit, né, com as miniaturas masculina ou feminina, e você pode presentear também junto com desodorante aerosol, fazer um conjunto, dar o perfume junto com aerosol, e mais se quiser acrescentar um sabonete de barba, olha que presente ótimo para dar para o dia dos pais, que já já em breve tá começando a vim a pesquisa, né, pessoal, buscar produtos e kits para o dia dos pais, e você tem também a opção, ó, de botar, ó, tudo isso que você resolver querer dar de presente, numa sacola bonita, que eu mostrei aqui no vídeo do canal, no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa marca, e a caixa de presente, colocar um presente bonito, com a embalagem vermelha, escrito em dourado, lindo, 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 tá gente, então, é uma ótima dica de produto de presente, então, ó, não quero me alongar mais, que já tá ficando longo o vídeo, muito bom, não sei dizer qual perfume ele poderia me lembrar, não consigo saber essas coisas, sou ruim para saber, para fazer essas comparações, assim, por aroma, mas ele tem um cheiro muito gostoso, sabe, a lavanda e o sândalo, acho que se destacam mais aqui, talvez o café, ele puxe alguma parte, que eu não sei dizer, mas eu não sinto o café em si, né, porque eu conheço o aroma de café, mas, muito gostoso, gente, olha, pode apostar, investir na, na, nessa miniatura, ou comprar o de 30ml, eu, eu quero ver se eu posso, mais pra frente, eu quero comprar o de 30ml de feminino e masculino, tô esperando, né, entrar mais vendas, para poder ter essa condição, mas mesmo assim, quando puder, eu vou comprar o feminino pra mim, que eu já gostei de alguns ali, mas tem que ser aos poucos, tá, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, coloca aqui nos comentários, se você já tem algum perfume da Ui, se você conhece essa marca, se você tem interesse em comprar produtos dessa linha, dessa marca, é, coloca aqui nos comentários e se você quiser realmente comprar, assim, eu tenho no meu Mercado Livre, eu coloquei uns dois anúncios de duas mini fragrâncias, assim, masculinas e femininas, que você já pode comprar e recebe rapidamente, porque o Mercado Livre tem uma entrega rápida, tá bom, e com frete grátis, ok, e fora que, além de você comprando comigo no meu Mercado Livre, tá, tem o link desse meu Mercado Livre aqui na descrição do vídeo, você ganha brinde, eu mando a amostra de outra fragrância, da Ui, de outras linhas que eu tenho de Avon, né, você recebe junto com o seu pedido, então, é isso aí, obrigada, deixa nos comentários o que você achou disso aí tudo que eu falei, se você pretende comprar, pode me perguntar qualquer coisa que eu respondo pra vocês aqui no, no, no comentários do vídeo, tá bom, um beijo, até o próximo vídeo e au revoir, tchau!